A forma como os seus olhos veem as coisas, veem a vida, veem as pessoas, veem você mesmo, diz respeito de como é você interiormente, diz respeito de como é a sua alma. E fato é que se algum dia alguém realizou alguma coisa, construiu alguma coisa, desenvolveu alguma coisa que valesse a pena ser imitado, que valesse um aplauso, essa coisa primeiro aconteceu aqui, dentro, para depois vir para fora. O otimismo é fato, não resolve tudo, mas ajuda bastante. Ninguém que empreendeu, que construiu, que realizou, não era otimista. É impossível empreender, é impossível ter fé, é impossível fazer alguma coisa em prol das pessoas sem ser otimista, sem ter o desejo e ver dentro de si primeiro a coisa boa, em qualquer coisa que acontece. O otimismo vê uma oportunidade até na crise. O otimista vê solução em todo problema. E não vê problema como problema, mas vê problema como oportunidade de crescimento. Isso são bons olhos. Que a vida te dê bons olhos. Isso não é ser iludido, isso não é ser romântico, isso é olhar as coisas não como elas exatamente são, mas olhar as coisas exatamente como eu sou. Em outras palavras, são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, seu corpo estará iluminado. Só existe uma coisa capaz de iluminar a vida de uma pessoa, os olhos dela, a visão dela. Eu não estou falando de visão física, porque você conhece pessoas que são cegas fisicamente, mas são pessoas de sucesso. A deficiência visual não mudou em nada a vida dela, pelo contrário, foi um trunfo para ela vencer na vida. Eu estou falando da visão de Deus. Como você se enxerga, como você enxerga a sua vida, como você enxerga o seu trabalho, o seu emprego, a sua fonte de renda, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, como você enxerga essa semana que está começando. A maneira em que você se enxerga é que faz toda a diferença. Se você se enxerga pequenininho, você vai ser esmagado a vida inteira, porque todo mundo também vai te enxergar pequenininho. Se você se enxerga grande, as pessoas não vão se intrometer com você, porque elas vão ver a atitude de gente grande e vão ter que respeitar por causa disso. Olhar as coisas e ver a partir do ponto de vista que se tem interior. É a partir de ter bons olhos que a gente encontra cura para muitas coisas na nossa vida. É a partir de ter bons olhos que a gente encontra solução para muita coisa na nossa vida. Tem muita gente que simplesmente está como que diante de uma parede, cego, simplesmente, porque não quer ver. E o pior cego, já diz o dito popular, é aquele que não quer ver. Que Deus te ajude, que a vida te dê bons olhos. Que você comece a se olhar no espelho, não só para se criticar, mas para se elogiar. Que você comece a olhar para o outro, não só para ver o defeito, mas também para validar, para dizer, Oxa, como você é bonito, como você é bom nisso, como você é inteligente. Que a vida te dê bons olhos, para você olhar para frente e não ver só crise, corrupção e calamidade e tragédia. Mas veja um futuro bom para você. Porque só dessa forma é possível botar a mão na massa e ter coragem para levantar da cama com ânimo e dizer, Quer saber? Vou fazer minha vida acontecer. Que a vida te dê bons olhos.